Cadê a Luna? Cadê a Luna? Eita menina que tá num sono grande! Tava se danando até agora e você tá inventando que tá dormindo, né? Quietinha no meio dos seus brinquedos Olha, gente, quando ela tem tanto ciúme desse brinquedinho aqui eu não sei como ela já não veio pegar Vem pegar, vem! Ela morde ciúme desse urso Vem, Luna! Luna, você tá cansadinha, tá? Eu vou lhe registrar e você se danando pras pessoas verem, viu? Como você não é quieta assim Vem, amor, pegar o teu ursinho Olha, ela já tá se levantando Ela não gosta que ninguém toque nesse urso Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ai, viu? Ela vai pegar e vai colocar dentro da casinha dela Vai, muli Cadê a zampa, a mãozinha? Cadê a mãozinha? friend, irmãzinha? Vê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Oi, mamãe, que está aprendendo com a mãozinha, gente. Olha, que fofa, mamãe, que você é muito fofa. Cadê o teu bonequinho, olha? Teu ursinho, olha. Luna, leva pra tua casinha. Ela pega e leva os brinquedos dela tudo. Olha, eu vou jogar. Ela vai buscar. Ela vai, ela está sem coragem hoje. Vai, pega. Meu Deus do céu, eu estou com sono. Estou com soninho. Está com sono, tá, meu amor? Você está com sono, hoje você não está ativa. Gente, ela pega todos esses brinquedos e coloca ali em cima dela. E quem for pegar, ela não gosta. Ela detesta quem pega nos brinquedinhos dela. Ela dorme todos com esses brinquedos. Eu já disse, olha, não vai misturar. Você está dormindo. Olha o osso. Esse aqui eu peguei lá. Esse aqui é do McDonald's. Ela ama esse ursinho, gente. Ela adora esse ursinho, esse pintinho aqui. Esse piu-piu aqui. Olha, já começou. Ela não gosta que toque nos brinquedinhos dela. Nessa danada. Nessa danada. Nessa danadinha. Ai, 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 ai. Vamos pegar aqui. Cadê o ursinho teu? Cadê? Cadê? Cadê o croco? O nome dele é croco. Cadê o croco tua? Cadê o meu joguinho? Cadê o meu joguinho? Não me morda. Bela minha. Bela minha. Vamos ver o que o Daniel está cozinhando hoje. Ele já preparou aqui a nossa comida, nosso almoço. Isso aqui, pessoal, é uma especialidade italiana. É freezer. É muito deliciosa. Ele coloca óleo de oliva. Primeiro ele dá uma molhadinha. Aí depois ele coloca óleo de oliva, tomate e orégano. E é uma delícia. Fica maravilhoso, gente. Aí é só pra nós dois a gente monta assim a nossa sala. Ah, e eu estou apaixonada. Está apaixonada pela xícara que eu comprei. Olha que coisa mais fofa, pessoal. Muito fofinha. Linda essa xícara. Tem o bule, né? Bem de fazer tomar café. E tem uns piresinhos. É tão fofinho, gente. Muito, muito, muito fofo. Eu fiquei encantada. Que pena que só tem quatro xícaras. Eu tenho que convidar só quatro pessoas quando eu quiser usar esse meu joguinho de xícara. É uma coisinha fofa. E esse aqui eu coloquei assim porque eu ainda vou comprar o enfeite daqui de cima da mesa. Mas por enquanto eu coloquei esses arrandes pra ter essa velhinha. Certo? E meu marido está aprontando aqui o almoço. É surpresa. Ainda não sei o que a gente vai comer. O que você aprontou, amor? Arroz. É aqui. É. Eu vou comer arroz. Com frango. Hum. Tão cheiroso, pessoal. E ele vai comer... Talatelle. Talatelle. Essa pasta. Muito, muito gostosa, amor. E ele está ainda de pijama. Olha, amor. Ele está muito bonito. Está muito bonito. Então, geroso, de um odeio. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E um grande, grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.